Salve, salve rapaziada, eu e Paquita naquele rolê monstro, né Paquita? Não é Paquita, olha ele bota. Caralho. Não é Paquita, olha a cara dela. Que chave, mano, que chave mesmo. Paquita aqui é motoqueira, fila da lado, tá ligado, mano? Aqui nós dá uma lesão monstro, é Paquita. Caralho. Salve, salve. Olha, vai que paio, molecão! Olha, sobe. Só no vôlezinho, mulecão! Olha só. Vai de boa, velho Tem que ter um pouco de cuidado aqui, né, mano? Aqui, ó, salve, salve, moleque Nós só viramos um pouco de troca e se ele fica fora, tá? Voltando pra casa agora, eu e a Paquita aí, Paquita dá um sonho Salve pra rapaziada aí, salve, salve, rapaziada Tô aqui dando meu peãozinho de moto Tote, tote, tote Cadê a minha parra? Ó Tota de fuma, gente, que lá vai, potecão Mate pesado, hein? Cê é louco Falei, agora a gente vai pra casa Só lá vem Olha só, só de foco Ó, que pesado, cássio Cê é doido, mano Cê é doido, mano Ó, a gente vai dar mais Que nós já tá na garagem, meu parça Cê é doido, que tá porra Pera aí, Pa Vai Tchê Olha a alegria dela Dá um salve pra Quintana Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau